Fala aí rapaziada, beleza? Lendo aqui com mais gameplayzinha Flecha dourada e tropa que não tem no Playlude, pessoal Continuamos vivos Dando sequência naquele vídeo anterior Estamos se alimentando aqui do alo que a gente matou E vamos ver se a gente consegue caçar mais alguma coisa Pessoal, agradeço de coração O pessoal que está se inscrevendo aí Muito obrigado mesmo O pessoal que comenta aqui, dá like, compartilha O canal só cresce graças a você, muito obrigado E o pessoal que não é inscrito, dá essa moral pra nós Entra aí pra nossa família Pra nossa tropa Que é só felicidade Tem umas tristezas e umas mortes, mas faz parte Obrigado aí, vamos pra gameplay Falou, fui É que teu é o flecha Ele botou um skin verde, não foi, Vim? Ué? Em vez do vermelho, ele botou um verde Ah, é um Maia Um Maia Vamos comer, vamos comer, vamos comer Vamos pegar esse Maia Tô cheio, não consigo mais Eu vou acabar com isso aqui, tô na metade Eu não como mais, eu não como mais Eu não como mais Tô na metade Tô na metade Um forte que vinha da direção da antena, não tinha nem pra contestar Mas esse velho é um bandido, cara Ih, não vai acabar não, acabou Acabou Eita, tem Rex, tem Rex Não, isso aí é Maia Não, isso aqui é o F do Maia Não, fez o gruninho do Rex É o F do Maia que eu escutei Caralho Escutei um cheiradinho aqui do meu lado Eita, um cangote Um cangote Ah, é um V Dá um V, dá um V, dá um V, dá um V Mas deve estar naquele laguinho Eu escutei aqui em cima, cara Esse meu fone tá muito legal Ah, tá pra direita Aqui, achei, achei Dois, 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 dois Mas vamos no dourado Foca no dourado Foca no dourado Foca no dourado O que é o... No dourado, no dourado Tá com o B? Tá com o B? Tem mais, tem mais Mas foca no dourado Foca no dourado Caralho, c... Ah, me mordeu Se mordemos Caralho Por que eu mordei isso? Ai, eu te movo, velho Tu me mordeu, B, eu tô aqui, porra Você me mordeu também, porra Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá comigo Vamos focar no dourado Agora não sei se é ele que tá sangrando Ele é ele, é o dourado que tá sangrando Ah, tu pode focar em um, tá? Não, eu sei que ele tá sangrando Ah, tem um outro aqui, tem um outro aqui pra baixo Achou ele, B? Não Galera, é pra parar de... Não, não, não Não é não, pode seguir Que a gente continuar, que a gente enxergar, tá bom O problema é que a estamina desse bicho não acaba nunca Eu perdi ele, cadê ele? Caralho, eu tô só com o meu sangramento aqui Ele deve estar na floresta aqui Ah, não, ele passa pra cá Tá comigo aqui, galera, tá comigo aqui O dourado? Quem? Isso, o dourado tá... É, passa pra cá Perdi agora Acho que nós estamos tudo sangrando, é foda Tá pelo atrás do meu aqui Ó, sangrando aqui Tô levando a direção de vocês, tô na direção de vocês Cuidado pra nós se morder, né, garoto Eu tomei duas, já, velho Vou no Malco, o que ele tá com? Meu sangramento já parou E eu tô quase sem vitamina Cadê, Malco? Cadê, Malco? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Ah, Malco, xílio Fudido Não deu uma mordida no bicho Amarelinho deu sorte Amarelinho deu sorte Fugiu um preto pra lá, dobrou a montainha ali, ó O amarelinho deu sorte, velho O amarelo morreu? Não Por que não? Eu não vi não morrendo Só que ele grudou e eu fiquei mordendo ele E o B, velho, mordeu Caralho, velho Não, eu cheguei primeiro que eu sei como é que eu escondi Mentira, eu tava mordendo já o bicho Tu tava na frente do Leandro, fiada Tu tá igual o Fully, velho Mordendo à toa Eu sei, ele mordi alguém Mordeu eu, velho Eu levei também Eu tô 92% na verdade de brigar de boa Caraca, o B, tá todo ferrado Depois que meu FPS melhorou A tela agora fica tremendo Ué? Fica tremendo a tela o tempo todo É Parkinson isso aí É, vai ver Problema do PED Ué, é a torre lá que tá dando interferência Outro Vá vomitando aqui, velho. Acabou Olha o espino da água lá Tá na safe da água? Olha o espino ali que tá, cuidado Cadê o outro espino? Cadê o outro? Cadê o outro? Esse aí é o pequeno galera, cadê o outro? Esse aí é o adulto? Não Esse aqui não tá afu não Esse aqui não tá não Galera, cuidado com o adulto Esse aqui Um indo pra Ibi Esse é o adulto galera Não tá adulto também não Esse espino não tá afu não Bora pegar esse espino? Não falta muito pra ser afu não Ele não tá adulto Mas tem um menor que o Ibi Tem um aqui que tá menor que ele Vamos pegar esse aqui Não, não, não Vamos pegar esse maior aqui Ele tá até indo embora Ah não então Vamos pegar ele Vai dar de cara com ele Vai dar mal Ele não é Juve não Tem barulho de passo Taca o Schneider Os dois na real Poxa, saí daí o que foi Vocês querem qual? No grande? Pera esse grande não tá parecendo que tá full não Ah não sei não Vai dar mal É aí morde A gente deve ficar sabendo Eu vou morder Morde aí que ele tá muito medroso Ui o que morreu Ui carai Ele não te acertou não Mi? Não, não, não Ele não te acertou Não, acertou velho São telas 2 com 3 gotas A gente tá full não Dá uma corridinha Eita eu morri Como é que ele morreu? Caraca Tomou pra full cara O que é que morreu? Eita que eu não vi esse aqui hein Vamos atrás do outro Vamos atrás do outro Outra menor Caraca, eu fui sem medo Porque o Bin levou um monte de mordidos Não morreu Aí eu não morri Ah Não acredito cara Ah mas o Bin O Bin tá quase full né irmão Então Eu tava com 9 então Tô louco Não acredito Também foi muito bleed Eu vou sair aqui para entrar no meu lugar Também Agora eu tô com o Pedro Dica Me fofo ainda Esse aqui tá suave Ó o outro Nem vim ajudar ele pô O outro tá em uma água Tá vindo aqui em mim velho Não, foca nesse aqui Foca nesse aqui agora Eu vou ter que sair fora Levei outro Tá muito bugado Tem que matar Vai matar eu velho Vai matar eu Nossa Nossa Tua tela é fácil Deixa eu sair Deixa eu sair um pouco Tua tela é doido O outro tá vindo atrás de mim velho Ah vai matar eu também Ele já comeu Já comeu o Day Day? Ah já Certeza Ah eu acho que caiu Oi? Eu acho que caiu uma penhaça Quem caiu? O... O... A carcaça é do... Cuidado aí O outro aí Recupera a tela que eu vou ficar aqui Vou ficar aqui cozinhando ele Eu também tô com sangramento Então eu não vou atacar mais Senão a gente não vai se cozinhar mais Ô cuidado com o outro Tá vindo atrás de mim velho Se alguém quiser Tô vendo O outro tá vindo atrás de mim também Tô vendo Ele tá Malco tenta tirar ele pra lá velho Não tá indo pra lá É mas já tô indo Mas eu também tô sangrando bicho Ah tá aí Fodeu Como é que vocês estão de bleed? Esse aqui da tela 3 hein Pô ele abandonou a carcaça mano Ele abandonou a carcaça Ele abandonou? Abandonou Tira prende aí Como é que tá o outro? Tá aí na direção do 6 Tá aí na direção do 6 De quem? Eu e do Malco? O pequenininho tá em cima da carcaça O grande tá indo na direção do 6 velho De mim Leandro? Pega Ah o pequenininho pegou a carcaça Olha ele do Do Gaber O pequenininho pegou a carcaça Vamos contestar Ele vai ter que deixar a carcaça Ô merda É pô Ameaça 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 5.8 de bleed tela 3 Ah o outro tá vindo pô Tela 3 cara já E o outro tá vindo Cara esse bichinho é duro pra morrer hein Sim tem vida pra caralho Ah mas ele deu grow velho Ele deu grow Agora eu tô escutando o passo dele Tô escutando o de grow? Sim Só tem um grow pô Sim mas ele não tinha dado grow ainda Tinha sim Não Tava não Tava não Tava não Ele era juve E ele não pode dar grow Pode? Como é que pode? Não 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 é no Sass? Não é? Não no preload ele pode dar grow Tô com medo do outro interferir pô Tô aqui eu não posso levar Vai matar Eu não posso levar mordida porque já tô até lá 3 com uma gota Tinha vindo Passou do meu lado aqui Vai me matar Ela me matou Alguns momentos depois Tô noventa já dá pra Bora 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 Tá escuro pra porra aí Cinquenta e oito jogadores Lá é Tem úter Úter eu já vi E aí Ó um É Hex Hex no bot Hex no bot Hex nem feita nem a pau né Feita Feita pô mas Aqui é complicado Aqui é ruim Tem muita ava aí Tô nas avas aí se eu vou Esse mapa aqui é ruim de atacar Hex Só se eu atirar de Dilo, é bom Olha lá, o bicho lá, o Kukak lá, Dilo, bora Aqui ó Bora, bora, bora Ah, esse Dilo aí tá bom Correu Correu, passou pra direita do Schneider, tá com a direita Pra direita? Filha da puta Já vi aqui, já vi aqui Pertei uma Opa Pertei uma já, pertei uma já Pertei Tem outra Tem outra, tem outra Caralho, levei duas Sai, sai, sai Não, não, ainda vou de boa Eu travei numa árvore Caralho, caralho Oh, apareceu, apareceu o de monte, eles tão se mordendo Ele tão se mordendo Dá pra ver Eu não morri em ninguém Já tô vendo nada Ah, tá clareando O Rex Parei, parei de piar, ó Aqui o Schneider tem um Ficou comigo aqui Aqui ó, comigo, Gabi Ó, tem um sangrando aqui ó Tem um comigo aqui Aqui ó, aqui o Schneider tem um Gado Eu tô sangrando também Eu levei duas antes Eu parei na... 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 no arvore Olha só a desgraça que eu tô fazendo Tem ala aqui também, velho Nossa, o ala bastante perto de mim Dei duas nele Tem duas nele, Schneider? Dei Eu vou ter que deitar Porque eu levei mais duas que eu tranquei na árvore de novo Meu retardado Tô até falido já Eles Nossa, ele tá caralho muito ali Ó o Zalo, ó o Zalo Ih, vai pegar o Schneider Vai pegar o Schneider Vai? Não Schneider, diga, diga não Corre então Corre então, pega o Luto Corre, não tem três não? Não tem três não Não tem três não Não tem três não Não posso correr mais Passaram direto Nossa cara, que tanta travada que tá dando aqui no meu jogo, roberto demais, mano Vamos atrás do Dilo, pô Eu tenho atrás do Dilo Dezessete de grito pela quatro Não posso nem mexer É que tem que pegar no Schneider Então se não é... Toma, a gente vai andar mais sangue, vai espalhar, vai ser difícil de encontrar É... Cadê esse Dilo, mano? Eu dei de uma nele, duas Olha, eles são tudo ferrados Eu dei três numa e duas no outro Tem muita cega aí, não dá pra ver Se não é ver sangue na moita, é só seguir você Aqui, 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 achei um, achei um Correndo? Tá, tá correndo Tem um atrás de ti Tô eu, tô eu, tô eu Tô eu, tô eu Ele mordeu Ah, um até esse sapato Nem comi Já tão tudo cagado Eu mordei todos eles, eu acho Acabei de seguir um Têm que deitar Isso aqui, o Branquinho Deu quatro, deu quatro, deu quatro, deu quatro Levei três mordidos, levei um do Leandro e do Cato do Dilo Eu não sei disso não Cadê o Dilo? Levei um ator Vinte de Bleed, nossa Nossa, tá fudido Tá pior aqui Tem um Dilo aqui Tem um Dilo aqui embaixo Tem aqui embaixo Vem aqui, é Cacá Vou ali na fuzinha pegar alguma coisa pra comer enquanto O bicho tá aqui, não posso me mexer, né? Nossa, eu não consigo nem O bicho tá muito travado no jogo Não sei se é... Minha internet É dois alos que subiram pra lá Subiram, foram passar direto Cara, aquele Dilo preto escapou, velho Não, eu matei Ah, foi ele que matou? Morreu Só morreu um Dilo? Só Ó, só tinha dois, né? Não sei Era três Esse Branquinho que me mordeu ali Tá travando muito meu jogo, velho Esse Dilo preto tá bugado pra mim, não consigo comer não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Habistou Foi Vamos lá. Eu não me apertava bem longe. Esfoco nos amarelos. Eu levei duas medidas na cor. Tu não tem prova disso, tem? Tem. Pela 4 aqui. Isso é coisa da tua imaginação. É, tá bom. Tostei! 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 Tostei!